o salve rapaziada eu sou o quinto começando mais um vídeo pra vocês hoje mancada tô aqui no eric a f-250 tá aqui do lado instala no som só que o vídeo hoje não é de f-250 mano é de f-150 e essa daqui né eric essa aqui é braba né dá o tamanho do caracol essa aqui é viturbo ó tem uma turbina ali tem outra lá embaixo compound como é que significa mano uma ajuda o encher a outra f-150 e essa daqui mano não vou nem falar muito que a gente fez um vídeo com ela muito tempo atrás foi o bruno e mano o dono ligou aí falou mano sua f-250 é fraco sai faz 250 não é de nada falei mano é forte aí falou mano anda na minha o autorizou ela vai dar um rolê de f-150 hoje disco bagulho cavu cavala um ano americano na mano olha que da hora isso aqui ó ó obra a porta aqui né aí aperta aqui como é que aqui é só puxar o que que louco mano e os estados-unistas em muita deixa a minha net que esse caminhonete que era original era v8 né com parte do câmbio aqui foi mudar do motor e aí instalou tipo outro câmbio e mande dizer que o bagulho pode socar o pé aqui que enchente a turbina e pau e couro e cacete ele falou que o bagulho aguenta pancada vamos ver né será que você traga e aguenta mesmo eu dei uma volta você deu uma volta o bagulho é louco demais cara molecada o melhor lugar para a gente testar essa caminhonete aqui não tem outro lugar então a gente vai pra lá agora o bagulho é louco aqui mano então vambora o bagulho do bagulho é medo do bloco até mesmo né o chamar ó o fumaceiro é forte aqui é feito o bico o bomba que a puçadeira o bagulho é brabo mano e falou para você encher a pressão aí coloca um quilo e meio e dois quilos e couro e rápido em nossa lá tem rápido né mano 4 4 aqui é rapidão o caminhão passagem como é que sobe o montalheira o colô é mesmo ó dá medo mesmo mano a gente tá demais né ou nunca chegamos aqui na fábrica a bichona aí a bruta é essa que é do braia f que é bonita em uma puta que pariu e agora vai dar um rolê com ela hoje nem tentando abrir a porta que perto aqui ó não abre não a brancada então a gente é bonita em mano tá com as rodonas e aí julinho bagulho é massa ou não Deus o livre cara não aguenta não e é caro pra caralho também esse pneu é caro vai julinho segura a câmera aí vou dar um rolê molecada vamos ver se o bagulho é forte mesmo ou não se marido com a ferro porra na hora que abre parece que é tipo é um carro que queria 150 na hora que abre ela vem a sapatada hein vai bicho é meio esquisito hein a impressora que abre ele abre demais né abre demais cara o malhão de que é liso ali para ver se a bicha a 250 que não passa vergonha não hein a hora que enche a bicha vai embora hein tem uns buracos aqui molecada a gente tem que arrumar cuidado a hora que apego a fumaça em alta papo pica fumaça E aí 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 O Eric seguinte e aqui é É mais lisinho Aqui ela vem pressão, deixa eu ver a temperatura Tem que cuidar A temperatura tá ok Tá, pega, patina em cima Não vai nem do lugar A 250 não faz isso não, bicho Isso é porque ele falou que dá excesso, bota É, porque ele falou que Quero que você pisa muito É, você tira o pé, daí dá um excesso Por isso que ela faz isso Pera, por favor, pra mim Tem uma madeira aqui, ó Joga ela pra pular de lá Vou ver se eu entro pelo menos numa curva aqui, ó Sabe do que jeito? Na chuva Na chuva, a hora que abre mesmo ela deve ser E aí E aí E aí Vamos lá, patina. Quando ela é muito fuçada, até encher a turbina ela tem que vir em alta, devagarzinho não vai mano, tem que ser só em alta. A hora que você joga a segunda, chega a patinar. É perigoso, não tem trem de mão aqui, trem de mão no pé, e ainda trava, se for na pilar, não tem um tracassando aí, vamos lá pra cima. Vai, vai, garoto! Vai, garoto! Olha! Vai, garoto! Vai, garoto! Chef Forge! Tô abstração aqui desse pneu, não! Não! O pneu é muito infeliz, né? Se era na chuva, até vai! É muito grande! Vamos lá! Nossa, aqui atrás não tem lugar pra segurar! Ficava rodando ali dentro da cação! É forte, Júlio! Vai lá atrás e deixa dirigindo sobre como é que é forte! Mano, o pneu é fininho, então ela não distraciona! Deixa eu ver se essa caminhoneta tá na chuva! Deve ser uma delícia andar com ela! Mas lá no barracão de baixo, como é mais disco aqui, se estiver molhado, eu acho que... Se estiver molhado, vai! Ela é muito pesada! Vai, vai nos pilar, né, Erick? Vai nos pilar! Vai nos pilar! Se estiver molhado! Tem que ter feito de mão, né, Boa! Tem que ter feito de mão! Vai dar medo de ter rodar muito perto, né? Dá medo! A bicha é forte, hein? E aí, molecada! Tá esfriando um pouquinho ali, hein? Aí, ó! F-150! Ó, molecada! Ela original é V8! Uma gasolina! Só que foi passado um motor seis cilindros a diesel! Manual, né? Era o automático, se eu não me engano! O de um antigo câmbio era aqui! Mas, molecada! Filé o bagulho! Brabíssima! Na chuva essa caminhoneta deve ser uma delícia, hein, mano! Molecada! A roda é grande! Se tivesse uma roda, mano, menor... Aí a bicha rodava bonita, hein? Mano, mas é linda a caminhonete! Importadona! A frente da bicha! Trentona da bicha é diferente, hein? Bonita, né? Olha que louco! E é isso aí, molecada! Essa aí é a F-150 do Braia! Bonitona, hein? E é isso aí, molecada! Chegou na caminhonetona, né? Os caras... Os molecada veio fazer uns horses aqui também, ó! Chegou! E aí? E aí? Tudo certo ou não? E a máquina aí? Estou dando uma volta com a máquina! Galera! Vete o máquina! Vete o máquina! Olha o molecada! O caminhonete é dele! Ele não gosta muito de caminhonete, não! Ai, meu Deus do céu! Vai cair no buraco aí! Aí, molecada! Que a monetona é dele aí, ó! Ah! Ali não tem dó de ferro, não, viu? Olha lá, molecada! Não falei nada! É o dono, né? Então... Deixa o dono... Deixa o dono andar, então! Vamos ver como é que o bicho anda! Ai, tem que respeitar, hein! Aham! Aham! Ela vai pro... Aí é o dono dirigindo, né! Aham! Mano! Ela é muito comprida e a frente é muito pesada! Por isso que ela... Quando você acelera, ela tá patinando e você roda... Você vira o volante pra ela rodar, mas ela vai empurrando pra frente, assim, ó! É, agora sim, né! Quando o cara já conhece o carro... O cara já conhece o carro é diferente! Você vê? Ele já tem a manha, já sabe... Já sabe como é que funciona! Trave, hein! Olha lá, molecada! É isso, cara! Aham! Já sabe como é que funciona! Olha lá, molecada! Vamos lá, vamos lá. Forte, Jônio, que enche mesmo a turbina, falar pra você sair pra trás, tá uma nuvem ali, fumaça. Molecado, o bagulho é bruto, hein, mano? Curti demais, F-150, quem tiver a oportunidade de andar, eu comprar uma, né, Marco Jônio? Uma F-150 pra você? Se fosse dar uma F-150 pra esse C, ia querer ou não? Melhor ter uns rodão, uns chapéu, uns pena aqui atrás. Uns pena, uns bepão pra deixar o bicho bem, charaguaite, né? Charaguaite, que que é isso? Mas, molecada, o vídeo fica por aqui, esquece do like, é nóis, tamo junto, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho